Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Amém! Desde sua fundação, a Balmacea, vem conquistando vários títulos, inclusive se tornando turca-pia-maiana invicta. Agradecimentos, primeiramente a Deus, a Prefeitura Municipal de Aramari, em nome do Prefeito Fidel Dantas, e Secretaria de Cultura, aos alunos e pais de alunos que se dedicaram a e abraçaram esse trabalho em toda a população aramariense. Nosso lema é, só você pode determinar suas militações. Por isso, não desista, mesmo que tudo pareça perdido, lute, porque aí está sujeito a todos. Mas na hora de se levantar, quem decide somos nós. Balmacea, Aramari, Brasil, Bahia, Brasil. Então, recebam com muito carinho, agora em julgamento, a Balmacea! Balmacea, Aramari, Brasil, Bahia, Brasil, Bahia, Brasil, Bahia, Brasil, Bahia, Brasil. Balmacea, Brasil, Bahia, Brasil, Bahia, Brasil. Balmacea, Brasil, Bahia, 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 Brasil Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri